Bom dia pessoal, bom dia Adriana. Bom dia Maurer, bom dia queridos amigos. É o seguinte pessoal, esse vídeo aqui agora é para avisar vocês que vai ter live no canal hoje às três horas da tarde. Você topa Adriana? Topadíssimo! Posso publicar esse vídeo? Com certeza temos algumas novidades para contar para os nossos amigos. Você já vai adiantar não? Não, vou só falar que temos novidades. Gente, eu estou aqui mexendo meu mingau, viu? É o mingau de ameixa com aveia. Serve para que isso aí? Ah então, eu andava com as dores de estômago, então estou me cuidando um pouquinho mais de delicadeza. E aí eu sinto que o mingau de aveia, eu faço com ameixa que é bom para soltar o intestino, mas o mingau de aveia dá uma acalmada aqui no meu estômago, me faz bem. Então eu pego a ameixa seca, eu já compro sem caroço e aí fervo um pouquinho, dou uma amassadinha nela, aí coloco aveia, engrossa a aveia, coloco duas colheres só de aveia, umas quatro, cinco ameixas bem cortadinhas e é isso, aí fica um mingauzinho assim ó. Aham. Mas você toma só isso ou toma mais alguma coisa de manhã cedo? Não, eu nem tomava nada, agora eu, porque eu não tenho muita fome de manhã. Aham. Mas agora eu estou tomando esse mingau, é o que eu como de manhã, aí depois a gente faz a nossa sopinha. Ah, mas sopa de manhã? Não, é porque daqui a pouco eu vou preparar para a hora que der a fome já está pronta. Ah tá, não, mas eu estava no café da manhã ainda. Ah não, o meu café da manhã é esse, é esse. Ok, é bem diferente do meu né? É bem diferente do seu. Porque o meu é o meu pão integral que eu faço. O dele é bem gostoso gente. Um queijinho e mais um, eu faço um espécie de um chai meio diferente com cacau, quando não tem cacau uso nescau e é um negócio que é... O que você mistura? Amor, deixa eu virar para você contar o que você mistura nesse negócio que você chama de chai, mas não é o chai? É, não é o chai. O que é que você mistura? Eu misturo cacau, açúcar mascavo, cevada, cevada não é... como chama aquilo? Gengibre e canela. Gengibre e pó? Gengibre e canela. Tudo pó? É, se tiver cardamomo eu coloco cardamomo também. Aí esse é que dá o gosto do negócio que chama chai. É, e aí o líquido, para na hora que eu vou fazer, misturar tudo né? Com líquido, eu coloco também meus chás. E meu chá tem boldo, meu chá tem erva doce, meu chá tem erva cidreira, tem alecrim, tem tudo. Então eu fui com um gosto de um monte de erva no meu café da manhã. E é gostoso, meu corpo gosta disso aí né? Eu não recomendo para vocês fazerem, porque tem gente que não vai gostar do amargo, do boldo né? Que nem o da Adriana também, se eu tiver que tomar aquele negócio de manhã cedo, eu não sei se eu vou curtir todos os dias. Mas esse que eu faço, meu pão integral com queijinho na torradeira e essa mistura que eu faço, para mim cai super bem e já dá para começar o dia. Se eu tiver meio com sono assim, tiver meio, como fala, não dormir bem, eu preciso acordar, eu boto um pouquinho de café também. E se tiver café em casa né? Porque se a Adriana não tiver, porque se ela não tiver, não tem café. Gente, é gente, eu sou a cafezeira aqui, eu é que faço café, é o meu ritual da manhã. Acordar, botar água para ferver e já fazer o café no nosso coadorzinho de pano. Legal. Aqui lá em São José é só coador de pano. Então deixa eu mostrar o meu chá aqui, esse aqui é o de ontem, tá vendo? Tem as coisas... Ah, eu esqueci de falar, ó. Também tem no meu chá, também tem açafrão e às vezes eu coloco um pouco de... O que é que eu coloco? Outras coisas também que eu não estou lembrando. Ah, um dia eu mostro para vocês como é que eu faço esse chá. Depois a gente vai mostrar o nosso jardim e aí você vai falando, né? É, daí a gente mostra. É, mas esse vídeo era só para falar da live, né gente? Você toma só isso aí, mãe? No café da manhã? É, só porque na verdade eu não tenho fome de manhã, nunca tive fome de manhã. Mas então por que você está comendo? Porque agora meu estômago está pedindo, sabe? Eu não estou ficando muito tempo sem colocar algum alimento que faça bem. Ah, você está comendo menos, então você está sentindo fome de manhã? Eu estou comendo pouquíssimo, mas várias vezes. Assim, eu tomo isso e depois eu faço caldo com músculo. Eu nem estava comendo carne, agora eu voltei a comer. Você faz não, você vai fazer, né? Não, eu fiz ontem, né? É, então, você vai fazer a partir de agora. Cozinho bem o músculo, depois boto o inhame, algumas coisas. Ontem eu ainda estava tomando só o caldo. Hoje eu já vou comer um pouquinho mais de fora, do inhame e tudo. Então, isso é uma coisa que eu queria conversar na live com as pessoas, assim, né? Essa história, nem combinei com você, mas hoje eu vou falar. Essa história, assim, de a gente comer conforme a fome do corpo e não a fome da cabeça, não a fome emocional, né? A fome do corpo e o que o corpo está precisando, o que o corpo está pedindo. Ontem eu andei com bastante dor e aí comecei a me cuidar melhor. E eu já não comia carne há um tempo, eu estava me sentindo fraca. Então, mas esse que é o ponto que eu queria falar com você. E aí eu pensei muito sobre isso, porque o Chico falou pra mim, meu amor, o que o seu corpo está pedindo, o que o seu corpo está desejando, assim. Aí eu senti que eu precisava do caldo da carne, que eu precisava dessa força e foi muito bom. Ontem eu só tomei caldo de legumes com músculo bem cozido e fui tomando caldo. E me deu uma energia boa. Então, gente, ela estava deitada no sofá e falou que ia comprar carne porque era o corpo que estava pedindo, né? Daí eu falei assim, não, deixa que eu vou comprar. Ela estava derrubada lá, né? É, estava mesmo. Porque assim, aí eu pensei, tem que fazer uma comida, levanta doente. Porque a impressão que você... Deixa eu virar aí pra o que você fala. Não precisa não. A impressão que dava era que você estava doente mesmo, assim, fraca, e precisava de uma comida que não fosse uma comida muito, como chama, cheia de tempero, pesada, carregada, né? Eu pensei, primeiro pensei numa canja, mas depois você falou, não, eu quero carne, carne mesmo. Daí eu fui comprar, aí eu ia fazer, daí ela falou assim, não, hum, hum, ela fez. Ela não deixou entrar na cozinha direito. Aí eu percebi, não, é melhor não contrariar o doente porque senão vai ficar mais doente ainda e vai sobrar pra mim. Mas aí fez uma sopa deliciosa, você tomou e não passou mal, né? Ontem era o dia dos namorados e o Chico super cuidou de mim, gente, esse é um super presente. Viu, gente? É... Então, nós, né? É. Não sei se vai aparecer agora porque nós estamos contra a luz. Então, gente, presente do dia dos namorados é isso, é estar presente na vida do outro e não comprar um presente no shopping. Não, eu gosto de quando eu ganho presente que é comprado também. Mas não precisa ser nesse dia, eu já aprendi na convivência com o Chico. Eu tô tanto presente pra você. Ele me presenteia nas horas mais inesperadas e me faz muitas surpresas. Uhum. Gente, até a live daqui a pouco. Ah, enquanto isso, ó, vocês podem apreciar a nossa paisagem maravilhosa da nossa janela, da sala de... O que é essa sala aqui? Jantar, visita, tudo, né? Sala de estar. É. Deixa eu mostrar o Zeca do lado de fora. Vamos lá mostrar lá fora. O Zeca, Jair. Você não vai tocar, Adriana? Ele ainda tá de roupinha porque... Agora que começou a esquentar, vamos tirar a roupa, filho? Não pode. Nós estamos aqui. Vamos tirar a roupinha? Tá filmando, amor. Não pode tirar a roupa. Quer tirar, filho? Quer tirar? Ai, gente, que delícia as montanhas. Vai lá brincar com o papai. Vai lá brincar. Amor, então na live você vai tocar alguma coisa? Sim, vamos. Vamos cantar. É, porque senão o pessoal já vai reclamar. Tá bom? Tá ótimo. Então, pronto. Até já. Vamos ficar nós dois pra falar tchau. De novo. Três horas, amor? Três horas. Três horas da tarde. Hoje. Quinze horas pra quem prefere, é três horas da tarde. É, depois eu deixo... Esse vídeo eu acho que vai ficar aí no YouTube. Aí eu deixo o link pra vocês. Vai estar ali no canto superior direito. Falou? Tchau, tchau. Dia lindo pra vocês. Até mais. Mostra minhas florzinhas, amor. Aqui também. Você tem flor? Aqui, meus florzinhas. Não, eu quero mostrar as plantas da natureza. Ah, tá. Minhas florzinhas também são da natureza. Ah, mas as suas flores estão presas aí. Não. Então, eu vou mostrar as flores da Adriana, vai. Filho da Adriana. Esse aqui é o filho dela. E esse aqui são as flores da Adriana. Pronto. Tá mostrado, amor? Tá. Tá. Tá bom. Vai almoçar, vai. Você tá morrendo de fome. Café da manhã. Gostar não. Mostra a língua. Tô comendo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto